Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos assuntos mais comentados do momento e a declaração de Kevelyn Gomes, apontada como pivô da separação entre a cantora Isa e o jogador de futebol Yuri Lima. Vamos entender o que realmente aconteceu e ouvir o lado de Kevelyn nessa história. Recentemente, a produtora de conteúdo adulto Kevelyn Gomes decidiu se pronunciar sobre o escândalo que envolveu seu nome e causou o fim do relacionamento de Isa e Yuri Lima. Em uma entrevista para o programa Domingo Espetacular da Record TV, Kevelyn revelou que sempre foi fã da Isa e ficou profundamente triste ao ver o vídeo em que a cantora anunciava a separação devido às traições de Yuri. Kevelyn explicou que, apesar de não ter se encontrado pessoalmente com Yuri após ele assumir publicamente seu relacionamento com Isa, os dois mantinham contato e conversas íntimas. Ela afirmou que nunca procurou Yuri, mas que suas interações foram consensuais e dentro da intimidade que compartilhavam. Durante a entrevista, Kevelyn aproveitou para pedir desculpas por seu envolvimento na situação e enfatizou que nunca teve a intenção de ferir ninguém ou causar desequilíbrio na vida de outras pessoas. Ela expressou arrependimento pelo desenrolar dos acontecimentos e pela dor causada. Kevelyn também abordou as críticas e julgamentos que recebeu por seu trabalho. nas plataformas de conteúdo adulto, afirmando que se sente orgulhosa da mulher que se tornou e que não se envergonha de sua profissão. Para deixar tudo ainda mais claro, vamos agora assistir ao vídeo completo da declaração de Kevelyn Gomes, onde ela fala abertamente sobre o caso e suas repercussões. Confira! É a primeira vez que eu vou falar sobre isso com exclusividade para vocês. Eu não recebi nada e não tive nenhum contato com nenhuma imprensa, com nenhuma página de fofoca onde pudesse envolver algum tipo de negociação a respeito dessa conversa. Eu compartilhei sim com algumas pessoas da minha confiança, pessoas do meu convívio, do meu conhecimento sobre essa conversa, como qualquer outra pessoa acha que faria. Amiga, eu estou conversando com fulano e tal. Mas eu jamais esperaria que essa pessoa pudesse agir de má-fé comigo ou jamais pudesse imaginar que teria dinheiro envolvido nessa situação. As fotos que estão rolando atualmente com a pessoa são fotos antigas. Não teve encontro algum após o relacionamento, após que houve o assunto no relacionamento. Mas a gente manteve sim os nossos contatos, as nossas conversas, a nossa intimidade. Até porque eu trabalho com isso e eu só estava sendo recíproca a ele. Não houve nenhum tipo de remuneração da nossa parte. Simplesmente foi vontade própria, interesse, reciprocidade como dois adultos. E eu creio que todo mundo tem a sua intimidade. Bom, eu estou muito chateada com tudo isso, gente. Logo de início, só para deixar claro, eu nunca o procurei. Eu nunca mandei mensagem para essa pessoa. Sou uma pessoa livre, sou uma pessoa solteira, sou uma pessoa independente. Tenho uma vida equilibrada, tenho minhas práticas, tenho minha família. E eu jamais pudesse tentar fazer qualquer coisa que afetasse isso ou desequilibrasse isso. Muito menos ferir um casamento, um relacionamento, uma futura gravidez. Isso jamais seria da minha índole. E tudo bem, eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas práticas, eu não me envergonho disso. Até porque o que levantou, me tornou essa mulher que eu sou hoje foi isso. O que abriu as minhas portas foi isso. Então, eu já criei um desbloqueio quanto a isso. E simplesmente eu estava agindo conforme a nossa intimidade, conforme a gente conversava. E de verdade, eu sinto muito por isso, ter chegado a esse nível. Não houve encontros, tá? Não sou amante de ninguém. Muito pelo contrário, sou uma pessoa livre, decidida. E eu peço desculpa a todos, de todo o meu coração, tá? Eu espero que tudo possa se resolver. Me sinto um pouco envergonhada diante da circunstância, né? Porque, não pelos meus atos, mas por onde a gente chegou a esse nível. E é isso, gente. Minha sincera desculpa, meu sincero perdão. Muito obrigada pela oportunidade. E a todas as pessoas que se sentiram ofendidas, de verdade, eu sinto muito.